Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vim aqui trazer uma parte 2 de comprinhas da Shein. Eu postei os vídeos lá no TikTok e no Instagram e vocês novamente me pediram para trazer aqui para o YouTube mais detalhado para vocês verem como realmente são as peças mais de perto. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm medo das roupas, das compras, né, não chegarem. As minhas compras sempre chegarem, das minhas amigas também. E elas vêm nessa caixa aqui assim. Só que eu já vi que de algumas pessoas, acho que são as pessoas que pedem mais coisas, vem num saco também. E todas as roupas, elas vêm nesses saquinhos aqui, olha, da Shein, vêm todas separadinhas, bonitinhos. Elas vêm com esse papelzinho aqui, que eu esqueci o nome também, entre as peças, para acho que não grudar, enfim. Vem super certinho, gente. Vou deixar o link de todas as roupas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vou deixar também o link do vídeo que eu postei no TikTok, para vocês irem lá ver também, curtir, comentar. E eu também vou falando o tamanho das peças, conforme eu vou mostrando para vocês. Que no último vídeo eu acabei não falando e muita gente ficou perguntando. A primeira peça que eu peguei, na verdade, é um conjuntinho, né? Eu peguei tamanho XS e é muito fofo, gente. Vem esse shortinho aqui, olha. Que diferentemente do outro shortinho que eu mostrei no outro vídeo, O lacinho aqui, o elástico, não é só enfeite. Ele realmente dá para apertar na cintura. A qualidade dele é muito boa, gente. Ele é bem, tipo, grossinho, sabe? Não é tão fininho. O cropped também não tenho nada para reclamar. Ele é muito lindo. Ele tem um elastiquinho aqui em cima. Assim que ele fica no corpo, olha, gente. Por conta do elásticozinho, ele não fica caindo. E, gente, a tecida dele é muito gostosa, sério. O shorts fica assim, ó. E dá para usar tanto o cropped com outros shorts. Os shorts com outro cropped também são legais, os conjuntinhos. O próximo item que eu peguei foi um croppedzinho de lastex, que é a coisa mais linda do mundo. E eu peguei ele tamanho XS. Olha, gente, ele é muito bonitinho. Como eu peguei o branco, ele é um pouquinho transparente, mas ele é muito lindo. Tem esses detalhezinhos aqui em cima e na parte de baixo também. Assim que fica no corpo, fica muito lindo. E não veio com nenhum defeitinho, olha. Vem aqui de pertinho, mostrar para vocês, vem tudo certinho. Sério, eu me amei muito. Eu também peguei um moletom, que eu estava com um pouco de medo de pegar. E vim aquele tecido mais fininho, sabe? Que não é de moletom. Mas realmente veio de moletom. Eu peguei esse tamanho M, porque eu queria que ficasse um pouquinho maior. Não queria que ficasse do meu tamanho, sabe? Ele tem esses detalhes aqui na manga. A touca dele também é rosa. Gente, ele é lindo. Por dentro dele, olha, é um tecidinho de moletom mesmo. Eu já falei que eu pedi um tamanho maiorzinho, né? Ele cobre assim a minha mão, mas não ficou tão grandão. As cores desse moletom são muito bonitas. O elásticozinho, olha, funciona super bem. A pusa é rosa também. Tem esse bolsão aqui também, normal, sabe? Eu também peguei uma calça. Teoricamente era para ser de moletom, mas o tecido não é de moletom. E eu peguei tamanho XS também. Olha, é tipo um paninho tecido, tá vendo? Não é de moletom. Assim, para mim não tem muito problema, porque na minha cidade nem faz frio direito. Então, se é de moletom ou não, não tem problema. Agora, um probleminha que eu achei dessa calça aqui. Ela é um pouquinho transparente, então tem que usar com uma calcinha assim, bege e tal. Que senão fica aparecendo bem. Mas a estampa dela, gente, é perfeita. Olha isso. Não veio com nenhuma falhinha, nada. É muito bonita. Tem um elástico aqui na cintura que é bem forte. No pezinho tem um elástico também. Essa daqui é a calça. Apesar dela ser um pouquinho transparente, ela não é tão branca, olha. Dá para ver comparado com o cropped. Mas, gente, eu achei ela muito bonita. O elásticozinho do pé ficou um pouquinho largo em mim, mas, tipo, nada demais. E ficou assim, gente. Eu amei muito. E o último item que eu peguei foi essa calça jeans. Que eu peguei tamanho XS, mas eu me arrependi um pouco. Eu deveria ter pegado tamanho S, porque eu não tenho a perna tão fina. E como a skin, essa calça, ficou um pouquinho apertada. Mas, serviu tranquilo, vai dar para usar. E, gente, a qualidade do jeans é, tipo, surreal. É jeans mesmo, sabe? É muito boa mesmo. Ela vem com esses rasguinhos aqui, olha. E vieram todos certinhos. É muito linda a calça, gente. Ela fica bem justa no corpo. Estou cheirando perfeita. Só como eu falei, eu deveria ter pego um número maior, o S. Mas, vocês estão vendo, né? Ela serviu tranquilo. E ficou muito linda. Gente, eu estava gravando esse vídeo de manhã. Enquanto eu estava almoçando, o correio veio aqui em casa. E chegou mais duas blusinhas minhas da Shein. Chegou umas coisas da minha mãe também, mas eu vou mostrar só as minhas, tá? Vendo esses pacotinhos aqui. Tá amassado, porque eu já tirei. Eu coloquei, gente, de qualquer jeito. Mas, sempre vem tudo bem bonitinho. Vem passadinho, bonitinho, gente. Eu peguei esse crappettzinho no tamanho XS. E achei a qualidade dele muito boa. Não é nem um pouco transparente. Veio tudo certinho, olha. O bordadinho aqui dos girassóis são muito bem bordadinhos. Olha, não sei se está dando para ver muito bem, mas é muito lindo. Fica super linda no corpo. Eu amei, gente. Tipo, é uma peça mais assim, simplesinha, mas que super combina, ó. Combina com essa calça, inclusive. O outro crappett que eu peguei também no tamanho XS é esse daqui. Eu já vi que muita gente comprou ele já, mas eu achei ele muito bonitinho. Eu quis comprar também, olha. Ele é um pouquinho transparente, então tem que usar com um sutiã branco. Se você colocar um preto vai, dá para ver, sabe? Tirando isso, ele é perfeito. Ele não é tão bordadinho no corpo. Vocês vão ver, ele fica um pouquinho larguinho. Mas assim, é perfeito. Eu amei. Assim que ficou essa. Como eu falei, é um pouquinho mais larguinha essa, mas assim, nada demais. Olha, nas costas. Mas eu amei, gente. É o modelinho dela, é assim mesmo. E fica muito bonito. E também, gente, para quem não comprou na Shein, dependendo do valor que você gasta, você pode escolher algum brindezinho, sabe? Eu escolhi essa Beauty Blender, né? Essa esponjinha aqui. Ela vem escrito Shein e tudo. Ela é bem macia. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários. Eu vou mandar mensagem lá para mim no Instagram. Que tudo que eu puder ajudar vocês, eu vou estar ajudando, tá bom? E foi isso o vídeo, gente. É, quero me desculpar. Se não ficou tão bom ainda, porque é o meu segundo vídeo. E a edição também, se não tiver muito boa, me desculpa. Eu nunca editei vídeo antes. O primeiro vídeo que eu editei foi o primeiro vídeo do canal, que é o anterior. Então me desculpem por isso. E se vocês gostaram, curta o vídeo, por favor. Comenta, compartilha, para dar aquela força para mim aqui no YouTube. Me sigam nas minhas redes sociais, vão estar todas aqui na descrição. O link das roupas também vão estar na descrição. Então, muito obrigada por assistir até aqui. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau!